Rosângela Eleutério, hoje no território do calçado, com todos os acessórios aí a preço de atacado e varejo. Vamos conhecer um pouquinho aqui de Rosângela Eleutério? Olha as coisas lindas que tem aqui. Rosângela Eleutério Amanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você? Tudo bem, agora a Amanda está aqui no território do calçado? Isso. Fala pra mim, qual que é o horário que está agora o território aqui? Das 10h às 6h, de segunda a domingo. Das 10h às 18h o território está aberto? Isso. E Rosângela Eleutério, agora não é mais só fabricação, atacado não. Agora aqui no território vocês estão trabalhando com atacado e varejo? Conta pra mim. Atacado e varejo. Temos as duas opções. E eu estava vendo aqui, vamos mostrar. Gente, eu cheguei aqui na loja, eu amei. Porque até aqui vocês estão, vem aqui Amanda, com promoções aqui. Dependendo a etiqueta, é um preço, acho que é muito barato esse preço aí. Isso mesmo, é isso mesmo. A etiqueta branca R$ 9,90, a laranja R$ 19,90 e a dourada R$ 29,90. E sem falar, né, olha só, uma peça mais linda do que a outra e um precinho que dá pra... Olha, essas aqui dá pra pegar e revender. Dá, dá pra revender. E também, Rosângela Eleutério saiu com coleção nova, aqui no território, eu vou estar encontrando de tudo? De tudo, semijóia, acessórios finos, correntaria, tudo. Hoje, gente, correntaria tá na última moda. Essa mesmo que eu já mostrei pra você, que eu estou usando, é da Rosângela Eleutério. Tá na última moda essas correntes? Última moda. Verdade. Pulseira. É, esses tipos de pulseira, voltou tudo? Tudo. Então, aqui o pessoal, até o pessoal de Jaú, né, pode estar vindo aqui no território e vai comprar atacado. Atacado também. A compra mínima é de R$ 700,00 no atacado. Ah, então tem o valor. Sim, aí o lucro de 100%. Ah, se a pessoa fizer uma compra de R$ 700,00, ela vai ter um lucro de 100%? 100% em todas as peças. Gente, então vale a pena. E também, território do Calçados vem gente de todo o Brasil. Brasil, exatamente. E aqui vocês vão estar vendendo. Também. Aqui, gente, todos os estilos que você imaginar, vocês vão encontrar, né? Os brincos mais atraentes, tudo, tudo, tudo. Anel, Rosângela Eleutério, a cada dia melhorando mais. E a pessoa, Amanda, que quer vir comprar aqui, vem aqui comigo. Onde fica essa loja? Fica no segundo corredor à direita. É só entrar, gente, só tem essa entrada principal. No segundo corredor à direita, você já vai encontrar Rosângela Eleutério. É isso mesmo, tá? Então, ó, quando você vier no território do Calçado, não esqueça de dar uma passadinha aqui na Rosângela Eleutério.